Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que acontece há mais de 80 semanas onde toda quarta-feira eu entro ao vivo no meu Instagram, arroba marinovinicius, arroba marinovinicius e eu recebo dúvidas, perguntas da galera que tá ali ao vivo comigo. E eu paro uma vez por semana, justamente, toda quarta às 20 horas, pra eu conseguir responder essas dúvidas. Porque é muito conteúdo que eu publico pra conseguir ajudar vocês e é natural, você começa a aprender, começa a ter um pouco de dúvida e eu paro uma vez por semana, justamente, pra responder essas dúvidas, tá? Toda quarta, 20 horas, se você não pôde participar da última, tá tudo bem, me segue no Instagram, arroba marinovinicius e você pode participar da próxima. Agora, vamos pra primeira pergunta de hoje. Tesouro Selic, IPCA mais 5% ou taxa fixa? Ou seja, ou tesouro pré-fixado? Vamos lá. Para a parte do investimento em renda fixa, que não deve ser toda a parte dos meus investimentos, mas para a parte de renda fixa, eu vejo, isso não é uma recomendação, tá? Mas eu vejo como ideal, pra quem aplica o método investidor sempre em aula, pra quem tem ações, anti-ações, fundos imobiliários, sabe combinar tudo pra que consiga lucrar nas altas nas quedas da bolsa, você tem duas opções, tá? Prefixado eu quase nunca invisto, porque ele é muito arriscado. Ah, eu posso travar agora uma rentabilidade de 12% ou 11% ao ano. Pois é, e se a inflação for persistentemente mais alta de hoje até a data do vencimento, for 10%, opa, você estava rendendo 12%, tem que pagar 15% do seu imposto de renda, líquido vai dar menos de 10%, inflação deu 10%, você perdeu dinheiro. Então, ele tem muito risco, tá? Se eu invisto, invisto um pouquinho de dinheiro, e eu prefiro que esteja rendendo mais, rendendo mais do que o patamar atual. Aí, qual é, e aí se você está focando no investimento a longo prazo, o melhor é o IPCA. Por quê? Você vai ter um rendimento acima da inflação sempre, não importa se a inflação vai ser 2%, 10%, 20% ou 50%, sempre vai ser acima da inflação, e aí você enriquece de fato. Não é simplesmente, meu dinheiro rendeu 10%, não importa se a inflação foi 10,7%, você perdeu o dinheiro, você não rendeu. Então, você consegue travar uma rentabilidade acima da inflação, isso é maravilhoso. E aí o Tesouro Selic, ele vai servir para a minha reserva de liquidez, para investimentos de curto e médio prazo, vai servir para diminuir, ah, montei minha magar, montei lá a estrutura de investimento que me faz lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Só que, esse negócio está oscilando demais. E assim, poxa, a gente está oscilando tanto quanto oscila as ações? Não, você pode reduzir em até 8 vezes a oscilação dos seus investimentos, e ainda assim lucrar mais no longo prazo, tá? Mas, esse negócio está oscilando demais para mim, investidor. Bom, eu posso colocar uma parte do meu dinheiro em Tesouro Selic para diminuir essa oscilação. Eu posso pegar e investir também em Tesouro Selic, para eu ter uma reserva da reserva. Vamos pensar na reserva de liquidez, eu quero ter uma reserva da reserva. E aí, eu posso usar para isso, tá? Mas assim, o que eu tenho para mim como mandatório, é o Tesouro IPCA+. Para longo prazo, IPCA+, como mandatório. Como mandatório para curto prazo e médio prazo, e curtíssimo também, Tesouro Selic, ou fundo DI do tipo simples com taxa zero, porque é um outro veículo mais eficiente de eu acessar esse mesmo título, tá? Prefixado, na minoria das vezes, porque o risco é extremamente elevado. Próxima pergunta, Vinícius, você acha interessante levar em consideração o histórico de lucro líquido de uma empresa para resolver aportar nela? Vamos lá, depende, tá? Depende. Por exemplo, o método de seleção de ações que a gente usa no método investidor sempre em alta, tem um método e aí tem um checklist de análise de ações. Aplicando aquele checklist, por exemplo, a empresa nem precisa dar lucro para ela ter que se valorizar, porque a gente investe em empresas lucrativas, com baixo endividamento e subprecificada, subvalorizada. Então, a gente pega realmente coisa barata, para que não dependa da empresa aumentar ou melhorar os seus resultados para a gente conseguir ter rentabilidade, tá? Essa forma de investir é a que dá mais rentabilidade, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, tanto em toda a história, quanto na última década, tá? Tenho até um vídeo completo no meu canal no YouTube sobre isso. Os dois fatores... Não, como encontrar as ações mais baratas da Bolsa, e tem outro também que corrobora com isso, que é os dois fatores presentes nas ações da maior rentabilidade da história. Olha aí minha memória da boa hoje. Então, olha só, a depender do setor é mais importante do que eu olhar o dado, é eu entender o dado. Então, se eu estou investindo, por exemplo, num setor de commodities, como eu comentei agora há pouco aqui, se eu estou investindo num setor de commodities, eu sei que, naturalmente, as empresas têm momentos de lucro, momentos de prejuízo, momentos de lucro alto, lucro baixo, prejuízo, prejuizão, eu sei que isso acontece. Então, essa é uma peculiaridade do setor, tá? Só que se eu analisei a ação, ela está boa. Além de eu analisar a ação, analisei todos os critérios, eu fui lá e identifiquei que a commodity está numa cotação baixa. Aí eu decidi investir. Poxa, não é tão relevante. Agora, estou olhando num outro setor, sei lá, no setor de energia elétrica, no setor bancário, é muito mais previsível o resultado. Então, assim, eu não posso comparar a massa com a banana. Mais importante do que eu levar em consideração o lucro líquido da empresa é eu entender a dinâmica do lucro da empresa e linkar com o setor, eu entender o setor também. Então, investir em ação não é eu pegar a lista das ações recomendadas na internet. Por quê? Geralmente, elas estão caras. Todo mundo vai investir naquilo ali. É você entender profundamente o que é uma ação, o que é um setor, como se comporta cada ação, como se comporta cada setor, você entender o contexto. E aí, você entender que, poxa, eu estou comprando uma parte de uma empresa. E eu entendendo a dinâmica da empresa, eu vou avaliar de uma certa forma o lucro que ela tem, o histórico de lucro, enfim. Mas assim, o que eu quis te explicar em toda essa resposta aqui? Passo 1. Primeira coisa. Você não precisa que o lucro, ele aumente, por exemplo, de uma empresa para conseguir lucrar com ela. Seguindo o checklist que a gente usa. A gente já usa um checklist para investir em ações subvalorizadas. para que elas precisem naturalmente se valorizar para voltar para o nível de preço racional. E são só boas empresas com endividamento controlado. Lucrativas com endividamento controlado. E a gente compra preço subvalorizado. Então, algo a mais que eu posso fazer é analisar o histórico de lucros. Mas, o histórico de longo prazo, né? Mas eu tenho que entender o setor para eu interpretar esse dado. Hoje, a gente tem muito dado e não sabe interpretar. Não adianta dado. Você tem que saber o contexto, interpretar tudo aquilo e linkar com tudo isso. Tá bom? Mas pode fazer isso sim. Próxima pergunta de hoje. Com as ações em baixa, seria conveniente eu pegar o que eu tenho em Tesouro Selic e comprar em ações? Não faria isso. Por quê? Quando a gente pensa na estrutura da Magar, o que é a Magar, Vinícius? Vamos lá. Para quem está chegando aqui e não sabe exatamente o que é. A carteira de investimentos, formada por ações, fundos imobiliários, antiações, dólar, ouro e títulos públicos, que naturalmente essa estrutura faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Como? Tem vários vídeos no meu canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde você vai conseguir ter acesso a isso, a comprovações, etc. Mas, o que acontece? A própria Magar é uma estrutura que ela já reconhece... Eu preciso fazer um processo chamado rebalanceamento. Que nada mais é do que a manutenção de uma máquina. Imagina que tem uma máquina, por isso que a Magar, o MD Magar é máquina. Imagina que você está em uma fábrica e aquela fábrica, ela atua lá fazendo um processo da fabricação de uma pasta de dente. Lembrando uma história da pasta de dente que eu conto no programa Investidor Sempre em Alta. Quem é meu aluno aí vai lembrar. E aí, aquela máquina que faz a pasta de dente, que coloca ali a pasta de dente dentro do tubo, ela faz um processo repetido às vezes. E por fazer um processo repetido às vezes, e ter uma produtividade que é exigida dela, por exemplo, tantas pastas de dente por minuto, ela precisa passar por um processo chamado de manutenção preventiva. Por quê? Porque ela não pode quebrar. Ela não pode dar zebra. Então, tem que ser feita a manutenção, tem que lubrificar as engrenagens, tem que verificar isso, isso e aquilo, e você tem que fazer uma manutenção nessa máquina preventiva. Na Magar, funciona da mesma forma. A gente sempre faz uma manutenção preventiva na Magar. Então, o processo de manutenção preventiva da Magar se chama rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? É o ato de vender aquilo que está subindo e comprar aquilo que está caindo. Ou seja, embolsar o lucro do que está se valorizando e comprar mais aqueles bons investimentos que eu sei analisar, que estão em promoção agora, justamente. Não só com o meu aporte mensal, não só com o rendimento dos fundos imobiliários, com os dividendos das ações, mas também, para eu potencializar isso e render mais ao longo prazo, aqui está o grande segredo, eu pegar esse dinheiro e esse lucro e investir nesses investimentos que estão em promoção. Nesses investimentos que agora estão com preço muito menor. 20% menor, vão pegar queda média das ações aí. E aí, eu vou acumular mais ações para eu ter um maior ganho lá na frente. Quando ela voltar a se valorizar, eu vender essa ação. Então, a própria estrutura, o próprio mecanismo, ele já é pronto para fazer com que você compre mais ações quando estão embaixo. Pegando o lucro daquilo que está em alta. Quando que eu poderia pegar uma parte do meu dinheiro que está investido lá em Tesouro Selic, uma reserva de oportunidade. No momento em que eu vejo que está acontecendo um momento assim que é ilógico. Qual o momento seria isso? O momento mais recente que vem na minha cabeça é a greve dos caminhoneiros. Algumas ações caindo 40%, 60% por conta de uma greve controlada por seres humanos. Não faz sentido. Ninguém ia passar fome. As pessoas, ou ia passar uma fomezinha, mas um ano depois o negócio ia voltar. Normalmente. Por quê? Porque eram pessoas que estavam no comando daquilo ali. Diferente do que a gente está passando no cenário de saúde, sanitário e ambiental que a gente está passando agora. Completamente diferente, porque a gente não tem controle sobre isso. Entende? E olhando pela ótica da taxa de juros, é possível que as ações fiquem caindo por pelo menos mais dois anos. É possível. Eu estou dizendo que vai? Não. Estou dizendo que é possível. Quem investe com base em probabilidade, basicamente, é uma pessoa que quer reduzir a realidade, a sua própria opinião e tentar cuspir uma realidade que ela imagina que vai acontecer e ela vai errar. Todo bom investidor investe com base em possibilidades. O Nassim Taleb fala A probabilidade é a prima pobre da possibilidade. Quem não sabe pensar, quem não gosta de pensar, é preguiçoso, vai com base em probabilidades. Quem olha para as possibilidades e vê como eu beneficio, se em qualquer uma dessas coisas acontecer, aí essas pessoas são maduras, não têm preguiça de pensar e realmente fazem um trabalho de casa bem feito. Então, fora um momento super pontual, como por exemplo foi em 2018, segue o método. Faz o rebalançamento normal. Normalmente, naturalmente, você vai estar comprando mais aquilo que caiu. Talvez, a tua planilha da Magar vai te dizer, tira um pouco da Selic e coloca nas ações. Porque talvez você esteja com um peso maior na Selic, porque as ações se desvalorizaram muito. Não sei, mas segue a planilha que ela faz todo o trabalho para a gente. A gente não precisa ter todo esse trabalhão aí. Faria sentido manter a reserva de emergência em conta como Nubank ou PicPay, pois possui um rendimento bem parecido com o Fundo DI, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Você está igual... Olha só, você está fazendo justamente o que eu falei para não fazer. Um bom investidor não olha para a rentabilidade, não olha para retorno, ele olha para a relação risco-retorno. Nubank, qual é a garantia que você tem? PicPay, qual é a garantia que você tem? Tesouro Selic, o investimento final do Fundo DI do tipo simples, por exemplo. Qual a garantia que você tem? A garantia do governo, o governo cria dinheiro na hora que quer. Ah, Nubank, Nubank nem é banco, instituição de pagamento, não tem garantia do FGC. Ah, ele diz que investe em tal lugar, entre ele dizer que investe e ele realmente investir, são outros 500. Não estou acusando, mas não faz sentido você se expor a um risco muito maior. Ah, Vinícius tem o FGC, que garante FGC uma farça. Você não pode confiar nesse negócio do FGC, que se você confia no FGC, você está a um passo de perder dinheiro. Um passo. É só vir um momento e se materializar, o que se materializou nos Estados Unidos de 2008, que o FGC americano foi a falência, quebrou. Jamais, gente, renda fixa é tesouro direto. Não tem produto bancário, não tem nenhum outro lugar, nenhum outro lugar. Por quê? Não faz sentido. Não faz sentido. nem se você tiver três vezes a rentabilidade de tesouro direto. Não faz sentido nenhum. Três vezes, Vinícius? Sim. Quais setores você acha que está sofrendo mais com as altas da Selic e recomenda para análise? Vamos lá, vamos amadurecer aqui essa pergunta, tá? Qual setor está sofrendo? Dane-se o setor que está sofrendo. Não importa o setor que está sofrendo. Você está com um problema que a gente vai curar agora. Que problema é esse? Viés da disponibilidade. Esse é o teu problema agora, tá? Como assim viés da disponibilidade? Seguinte, a gente dá muito mais peso, muito mais valor a situações que aconteceram há pouco tempo. Muito mais valor do que outras coisas. Por exemplo, se eu olhar o que aconteceu lá em 2001 no ataque às suas higienes, o que aconteceu lá em 11 de setembro de 2001? Logo a partir do momento que aconteceu o atentado, as pessoas começaram a cancelar aquelas que conseguiam, que podiam, iam viajar para dentro dos Estados Unidos, por exemplo, Canadá, começaram a cancelar as suas viagens de avião e começaram a viajar muito nas rodovias. E aconteceu o maior pico de mortes da história dos Estados Unidos por meio do transporte. Não aconteceu nenhum outro atentado, as pessoas estavam com medo de um outro atentado e foram tudo para a rodovia. Indo para a rodovia, elas causaram um pico de morte gigantesco até o final de 2001, até o início de 2002. Por quê? Porque elas olharam para o que tinha acontecido há pouco tempo e tiveram a crença de que ia ter novos atentados. O que você está fazendo aqui? Você está querendo pegar os setores que as ações mais se desvalorizaram para você investir porque você acha que eles vão ser os que mais vão se valorizar a partir de agora. Mas não necessariamente. Não importa muito o que aconteceu. Porque não necessariamente porque caiu vai voltar a subir. E se já estava caro? Vamos pegar um caso. Magazine Luiza. Quem diz... Magazine Luiza está caindo 70%. Quem disse que a Magazine Luiza vai voltar a subir? Quem disse que vai subir nos próximos cinco anos? Seguindo essa crença, você iria direto investir na Magazine Luiza ou analisar a Magazine Luiza? Só que não é isso o importante. O importante é você investir em ações que faça sentido você investir. Porque você investir em uma ação é você fazer um negócio. Nada além de fazer um negócio. Quando você compra uma ação, é a mesma coisa que você comprar uma câmera. É a mesma coisa que você comprar um microfone. É a mesma coisa que você comprar um computador. É a mesma coisa que você comprar um monitor. É a mesma coisa que você comprar uma iluminação. É a mesma coisa que você comprar qualquer coisa. Você está comprando uma empresa. Agora, você analisa quando que faz sentido eu comprar uma empresa. E aí, você tem um passo a passo. E com base de passo a passo, você vai selecionar ações previstas. Mas não necessariamente é do setor que está em queda. Vou dar um exemplo. Setor agro. Tem excelentes empresas no setor de agronegócio que não caíram essa bolada aí e elas têm muito potencial de rentabilidade. Outro setor que colabora com o que você falou aí. Setor que está sofrendo. Setor de construção civil. Comentei sobre isso no vídeo que eu botei no ar hoje sobre a taxa selic a 9,25%. Hoje, no dia que está acontecendo ao vivo. Quem estiver assistindo a gravação futuramente aí, não vai ser exatamente no dia de hoje. Mas, foi um setor que caiu que está muito atrativo também. Tem várias ações. Mas o foco sempre nas ações. Não no setor, nas ações. Foca na ação e aí, entendendo o setor, você decide. Bom, entendendo o setor, eu quero me expor a esse setor porque eu entendo como funciona esse setor. Mas assim, não importa o que está acontecendo. Não importa. Importa o negócio que você está fazendo. Vou dar outro exemplo. Bancos. Bancos vêm sofrendo há bastante tempo. Não sofreu muito agora. Vêm sofrendo há bastante tempo. Desde lá do início de 2020. Isso aqui é um setor extremamente com várias ações que vale muito a pena olhar com carinho. Então assim, se você for olhar só o que caiu agora, tá, beleza. Você vai encontrar construção civil lá. Mas você vai deixar muita boa oportunidade de passar. Então esquece o que aconteceu. Foca em... Precisa de um checklist de análise de ações que me mostre que faz sentido investir nessas ações. Bom, tenha esse checklist. Escolha minhas ações. Ponto final. Vai focar no teu trabalho para você conseguir ganhar mais dinheiro e aportar mais dinheiro. vai dar atenção para a tua família. Vai assistir um Netflix. Vai, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Não fique em volta dos investimentos querendo achar oportunidadezinha porque isso não vai se pagar. Você monta a sua carteira de investimentos. Um ano depois você vai reanalisar o que você tem. Por quê? Você fez uma análise. Agora você vai esperar um ciclo completo. Você vai reanalisar. E ponto final. Se não, você vai ser o eterno caçador de oportunidade. Parece lindo. Isso vai ter que cansar no segundo ano. No primeiro ano você aguenta. No segundo ano você vai ter que cansar. Você vai se bobear. Talvez até querer parar de investir. Então, foca em encontrar as empresas. O setor é um ponto de análise das ações. Mas foca nas ações. Não nas ações que mais se desvalorizaram. Não necessariamente. Tem ações que estão tranquilas mas são muito boas. Tem ações que não caíram muito e são muito boas. Você está incorrendo no viés da disponibilidade. Você precisa de um processo e não ficar caçando coisinha. Precisa de um processo claro. Como por exemplo que eu falei ações baratas rentáveis lucrativas de empresas muito pouco endividadas. Você atribui pesos diferentes entre ações preferenciais e ordinárias? Não. Qual o sentido disso? Faz nenhum sentido isso. analisando as ações do setor bancário no site de fundamentos não se encontra todos os dados para análise. Sabe dizer o porquê disso? Sei. Porque existe uma forma específica de se analisar ações do setor bancário. Por quê? Por exemplo os bancos eles não têm receita de vendas. Eles têm receita prestação de serviço. Então contabilmente falando os indicadores mudam um pouco. Existe um processo tanto que lá dentro do meu programa de acompanhamento que não estou falando aqui para fazer jabá. Se você quiser entrar e me pagar 10 vezes o preço de acesso hoje quer me pagar 20 mil reais não tem como entrar. Por quê? Não tem turma aberta agora. Mas lá dentro a gente tem uma aula específica peculiaridades na análise de ações do setor bancário. Porque tem uma forma diferente de se analisar. Próxima pergunta o que você pode me falar sobre o IPO do Nubank? Se você quer saber se eu estou entrando obviamente não com certeza não. a gente vive num mundo maluco. A gente vive num mundo extremamente louco se você for para pensar. Muito irracional. Por exemplo o Nubank é uma instituição que tem muito cliente que tem muita capilaridade que tem 40 milhões de clientes só que ele não consegue ele tem um desafio constante assim como o Banco Inter de monetizar toda essa base de clientes. Monetizar toda essa base de clientes. E ele não consegue fazer isso. o Nubank por algum período de tempo ele teve por exemplo algo que muitos de vocês nem sabem mas ele teve o maior juro do rotativo do cartão de crédito de todos os bancos do Brasil sendo que ele nem é um banco é uma instituição de pagamento. E aí você vem me dizer que um banco que não dá lucro que melhor uma instituição de pagamento que não dá lucro vale 41 bilhões de dólares você está de sacanagem com a minha cara. Ah Vinícius isso pode valer tá bom então é uma aposta não é um investimento é uma aposta e poxa para eu entrar numa aposta vou te dizer a única aposta que eu entrei na minha vida é no mundo de criptomoedas querendo ou não é uma aposta pode dar muito errado porque tem muito pouco tempo se a gente for parar para pensar é um negócio que tem 12 anos vai fazer 13 anos e o negócio sei lá pode ser hackeado pode ser enfim mas essa é uma aposta com muita simetria ou seja esse negócio se vingar pode valer muito mais já multipliquei o meu capital investido por várias vezes então se eu for parar para pensar eu nem tenho mais eu acabei nem investindo já lucrei já tirei o que eu investi deixei só o excedente lá e até menos do que isso mas é é diferente de uma empresa porque uma empresa eu tenho dado para olhar e quando eu olho para o dado do Nubank eu vejo que é uma empresa que não dá lucro e uma empresa que está cara quando a gente olha de forma racional racional para uma empresa o que a gente quer fazer? quando você vai comprar uma televisão o que você quer? uma boa televisão a um preço baixo se você é humano você quer isso quando você quer comprar uma ação o que você quer? uma boa empresa lucrativa um negócio redondinho negociado a um preço baixo você quer pagar barato por algo que vale muito quando eu olho para o Nubank eu enxergo um negócio que não dá resultado que vale muito é o contrário eu quero algo que dá muito lucro que tem um preço baixo só que o Nubank é o contrário ele não dá lucro e tem um preço alto é uma promessa e eu não sei você mas eu não invisto em promessa isso se chama aposta só que uma aposta essa aposta não tem uma assimetria tão grande porque o preço já está na lua se a gente for olhar por exemplo o Banco Inter teve períodos que ele foi negociado por 3 mil vezes o preço da ação era 3 mil vezes o lucro que a empresa gerava por ação então se o banco mantivesse o lucro dele constante ia demorar 3 mil anos para o acionista receber de volta de volta o dinheiro que ele investiu na forma de lucro da empresa 3 mil anos onde que está a racionalidade nisso outro caso antes de acontecer as quedas Magazine Luiza também estava com o preço extremamente esticado não fazia sentido investir existe uma euforia existe o modo irracional das pessoas investirem é por isso que quando despenca esse negócio despenca 70% e talvez seja logo antes de você começar e poxa a gente vai voltar talvez não volte na economia tudo funciona em ciclos no capitalismo tudo funciona em ciclos só que na média as ações sobem e caem sobem e caem dólar ouro títulos públicos todos os investimentos tudo tudo até renda fixa os juros aumentam caem taxa selic inflação é tudo assim agora tem algumas ações que nunca mais voltam e aí eu fazendo essa essa seleção errada eu posso ir pro jangal eu posso me dar muito mal então eu não vejo sentido em investir e talvez essa ação valorize pra caramba nos próximos anos e eu vou continuar sem ver sentido em investir porque aquilo não vai passar de uma aposta não é investimento é uma aposta e tá tudo bem se você quiser apostar mas eu não vou apostar porque eu não vejo sentido voltando lá ao início eu não vejo uma relação risco retorno favorável uma relação risco retorno que faça sentido meu deus que faça sentido certo gente se você gostou desse vídeo se esse conteúdo te ajudou faz o seguinte aqui embaixo tem um botão de curtir like gostei um coraçãozinho alguma coisa assim clica nesse botão porque as redes sociais compartilham esse vídeo com mais pessoas além disso você mesmo pode compartilhar pegue e manda pra pelo menos 5 pessoas no whatsapp pessoas que querem aprender a investir querem aprender gostariam de aprender a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa compartilha com essas pessoas e mandem pelo menos um grupo no whatsapp combinado? é isso te vejo na próxima consultoria gratuita me segue no instagram arroba marinovenicius e a gente se vê lá grande abraço e até mais